Edgar! Muito bom dia, meu patrão! Mas o Brasil quer saber quem chega primeiro na disputa. Se é tu ou o gordo que ganhou a caminhoneta-zona agora, é ver quem vai mais distante. O Brasil quer assistir isso. E com tuas palavras tu vai dizer quem vai mais distante. A minha parte, o que for da vontade de Deus e Nossa Senhora que aconteça. Ponto. Não vou, cansei de ser idiota. Como paciência esgota, a minha se esgotou. Você se casou pensando que casamento enricava. Eu também casei pensando que você também me amava. O tempo passou ligeiro, não pude te dar dinheiro. Você não me amou também. Ambos fomos enganados, mas os únicos culpados. Fomos...